Um idoso de 62 anos morreu ontem à tarde, depois de ficar preso em uma espécie de areia movediça, em um canavial em Passos, no sudoeste de Minas. Segundo as testemunhas, Manuel Messias de Moraes estava acompanhado de mais duas pessoas. Eles estavam no local para pegar abóboras e, ao tentar atravessar, a vítima ficou presa e afundou nessa areia. O corpo de bombeiros foi acionado e o corpo de Manuel foi resgatado três horas depois. Que coisa, hein? E parece que quando tem um negócio desse jeito aí, nesse canavial, gente, parece que quando tem um negócio assim, tipo areia movediça, quanto mais a pessoa se debate, quanto mais a pessoa mexe, mais ela afunda. Então é pedir por socorro, pedir para as pessoas ajudarem e tentar ficar o máximo possível parado. Que coisa, hein?